Major, Pedreiras nesse fim de semana irá realizar um grande evento, são três dias de festa, muita gente chegando a Pedreiras e também a Polícia Militar irá intensificar as ações para manter a segurança durante esses dias. Quais as dicas da Polícia Militar para as pessoas que irão brincar nesse evento? Bem, a dica de segurança da Polícia Militar é um evento dessa grandiosidade, onde vem várias pessoas de várias cidades e também a nossa população aqui, nossa região. É que quando sair, não saia só, não saia de dois, saia realmente aí quatro, cinco pessoas, saiam juntos, tanto para a ida quanto para a volta. Não ande com grandes valores, não ande com joia, pulseira, relógio de ouro, leve aí pequenas coisas de dinheiro separado nos bolsos. Quando for, não se distanciar do local do evento, onde está o policiamento, a Polícia Militar vai participar do evento também, nós iremos apoiar o evento, onde também terão as seguranças. Então, a nossa orientação é que fique sempre próximo ali, que não saia de perto ali do circuito. O que a gente observa nesses grandes eventos é que geralmente o pessoal sai para ir ao banheiro e sai só. Às vezes, vê que os banheiros químicos estão lotados e procura um local afastado. Aí, nesse local afastado, acontecem os assaltos. Também gostam de namorar em locais afastados. Aí também vira vítima potencial. Então, a gente pede à população que fique todo o tempo no entorno ali, todo o tempo no circuito, para que não se afaste. E observar qualquer atitude suspeita, algum malinho que você já sabe, queira acostumar, disfarçadamente, chegue perto de uma guarnição, avise. Nos avise, nos ajude, porque se você não ajudar, mais tarde você poderá ser uma vítima desse vagabundo. Então, a polícia está ali para ajudar a comunidade. A comunidade também ajuda a polícia. Nós iremos intensificar, o Esquadrão Águia estará rodando em torno do evento. Nós teremos policiais militares a pé, até que a gente entregue na porta do Global e lá dentro do Global fica a segurança do evento. Até porque a segurança pública não é responsabilidade só da polícia militar. Exatamente, ainda mais um evento como esse. É um evento privado, mas como está na rua, nós iremos dar o apoio ali na rua. Lá dentro fica a cargo dos seguranças.